Olá meu nome é Yuri e já estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos continuar a nossa viagem indo para Nova York Como a gente chegou lá de noite e não tinha muito o que fazer, então eu já voltou logo para o próximo dia Já vamos ver o que aconteceu aí, vamos lá, roda a vinheta E é isso aí, agora essas são imagens do Museu de História Natural, aquele museu conhecido pra caramba do filme Foi Uma Noite do Museu 1, não sei se o noturno aparece só no finalzinho, mas também vocês já conhecem bastante do museu Quem já viu o filme aí, não vou falar muito não, só aparecer as imagens e é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto